Eu tenho certeza que você já quis ter Premium no Brick Heaven Até porque, véi, é uma Game Pass paga e tal Só que, cara, custa muito o Robux, sabe? É uma Game Pass meio cara, né? No mínimo Mas hoje eu vou tentar ganhar essa Game Pass gratuitamente, sabe? Aí você pergunta, tá, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou testar os maiores mitos virais aqui do Brick Heaven Pra testar aqui se eu consigo conseguir Premium de graça no Brick Heaven Ou se é tudo falso, sabe? Eu vou testar aqui, literalmente, os maiores mitos de todos os tempos do Brick Heaven Tá, esse aqui é o primeiro de todos E o jogador disse aqui, Premium de graça no Brick Heaven Tutorial Tá, eu vou ver aqui o vídeo e assim que eu terminar eu volto Tá, isso aqui é meio duvidoso, mas, cara O que que ele disse ali, doido? Oxi, ele tá mirando aqui esse item na minha direção e ele disse que você acorda É, véi, eu tô bem acordado, tá? O que que foi? E, véi, tem um jogador aqui dançando do nada, né? Ele disse aqui, entre É, tá bom, cara Eu vou dirigir isso aqui Então tá bom, cara Vou dirigir isso aqui, sabe? Doido, o que que ele quer que eu faça, cara? Me diz Ele disse que eu preciso que você me ajude Mas, cara, no quê, sabe? Eu tenho aqui, literalmente, uma missão pra fazer aqui no caso, véi É testar aqui esse mito do Premium, sabe? Que eu tô bem curioso pra ver se isso aqui é verdade, tá ligado? Ó, eu disse aqui no quê, véi? Se ele me explicar aqui tudo certinho e tal Eu até ajudo ele, sabe? Ele disse aí, sobe aí em cima Tá, tá, subi essa parte aqui Eu vou subir isso aqui, sabe? O que que ele quer que eu faça, doido? Ué, véi Cara, eu tenho até medo, tá ligado? E ele disse aqui, para Tá, eu tô parado, véi O que que foi? Véi, ele tá parado aqui no meio do nada, véi Eu tenho até medo desse jogador, tá ligado? Cara, ué, ele tá espionando ali o outro Ô, véi, eu tô vendo isso aí, tá? Ele disse que sai da frente, bicho feio Ah, que isso, doido? Cara, eu não sou tão feio assim não, véi Pra ele ficar me xingando aí, tá ligado? Mas, cara, o que que ele tá olhando ali, véi? Deixa eu pegar aqui o meu binóculos Pra ver isso aqui, sabe? Véi Ué, ele tá espionando ali aquela loja Que é do... do Nicolas, né? Ué, véi, o que que tem, cara? Eu disse aqui, o que que tem essa loja, véi? Eu quero saber, tá ligado? Cara, ele tá me olhando aqui E ele disse aqui, eu tenho uma missão pra você É, não, eu não vou fazer não, cara Eu já tenho aqui uma missão pra fazer Que no caso, é ver se esse mito aí do premium Ele funciona, tá ligado? Ele disse, você vai naquela loja E você compra um bolo Mas, cara, não é bom fazer um disfarce não, doido? Eu acho que é bom fazer um disfarce, tá ligado? E eu disse, eu faço um disfarce, véi Eu quero saber, sabe? Ele disse, sim, faz meu avatar Ah, tá falando sério Tá, tudo bem, cara Eu não sei o motivo dele querer que eu faça o avatar dele Mas, doido, eu vou fazer aqui porque ele tá pedindo, tá ligado? Eu vou testar o mito do premium Mas antes, eu quero ver isso aqui, tá ligado? Ele tá espionando ali, véi Ele disse, vai logo, tá amanhecendo Ele só acorda à noite Mas, é sério, véi Não, tu tá zoando, né, cara? Tá, tudo bem, eu vou ir lá Eu vou ter que vir aqui e comprar literalmente um bolo, tá ligado? Eu não sei o motivo, né? Mas, cara, não tem pessoas aqui não, sabe? Deixa eu interfonar aqui na casa, véi Eu tô clicando aqui nesse botão E, véi, de fato, vem um jogador aqui, sabe? Ele disse, você voltou E, véi Por que ele tá mirando aqui esse item na minha direção, cara? Ué, tá trancado, véi O que esse jogador fez comigo, cara? Doido, o que tu fez, cara? Vem, ele tá olhando aqui Tá, tá, tudo bem, cara Eu disse que porque fechou as cortinas e a porta, véi Eu quero respostas, tá ligado? Ele disse que não se faça de bobo hashtags Vem, mas eu não fiz nada, tá ligado, véi? É aquele jogador lá que, tipo, pediu pra eu vir aqui, sabe? Mas, doido Ele disse que entre no meu carro Tá, é... Que carro, cara? Ué, ele saiu Doido, ele literalmente saiu, tá ligado? Tá, véi Ele pegou aqui esse carro do Brick Ave, doido Eu tô vindo aqui Eu tenho certeza que, véi Eu não devia estar fazendo isso, tá ligado? Meu Deus, cara Tá, ele tá me levando aqui na frente, mas, doido Tá quase amanhecendo, sabe? Então, véi Segundo aquele jogador Esse jogador aqui de cabelo azul Eu vou chamar ele de azul, né? Porque é o primeiro nome que vem na minha mente, véi Ele provavelmente vai me deixar em paz aqui Assim que ficar de dia, tá ligado? Ele disse que, ah, vamos logo Ué, ele tá bravo Doido Porque ele tá bravo Eu disse que tá bravo porque, véi Eu quero saber, tá ligado? Ele disse que sobe E não te interessa Tá, é... Na verdade, interessa sim Doido Eu tô vindo aqui em cima e tal Cara Eu tô exatamente aqui, mas, cara Ó, tá ficando de dia, sabe? Doido Tá vendo aqui que tá ficando de dia, cara? Ele vai me deixar em paz, né? E, véi Ele tá usando aqui essa coisa Ele disse Eu vou ter que usar isso São só entidades que usam esse tipo de coisa aqui no Berkevin, tá ligado? Tá, eu perguntei aqui por quê, véi Eu quero saber, sabe? Vê, até onde eu sei Ele não é uma entidade não Mas, mesmo assim, ele tá usando isso, sabe? Ele disse que por causa do sol É, até que faz sentido, né? Eu acho, cara Mas, doido O que você quer que eu faça, véi, cara? Eu tenho que revelar que meu avatar é verdadeiro pra ele, cara Eu disse que eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou Tá, deixa eu voltar aqui meu avatar aqui e tal Cara, eu tô literalmente desse jeito aqui E, véi Ele disse que hoje Por que tu tava vestido daquele monstro? Ué, monstro, véi Como assim, cara? Eu queria entender por que os dois eles tão brigados, tá ligado? Do nada Eu disse que me explica por que vocês dois tão brigados Mas, antes, vem cá Vê, eu vou pegar aqui meu carro do Brickheaven, ó Pegar, literalmente Esse aqui, ó Tá vendo? O melhor carro de todos Tá, tá Vem cá, doido E, véi Eu vou testar aqui com vocês o mito do Brickheaven Pra ver se isso aqui é verdade Não, eu tenho até medo desses mitos aí Porque, véi É cada coisa duvidosa que aparece Que eu tenho medo, tá ligado? Ele disse que ele é um monstro, cara Ele mente Ele manipula Ele é tudo de ruim que você pensar Ah, é sério, véi Não Isso que ele disse de manipular É verdade, tá bom? Porque, véi Ele fez eu usar aqui o mesmo avatar que ele E, literalmente, quase deu ruim pra mim Tá ligado? Mas, galera Segundo o jogador Eu vou ter que vir aqui, literalmente, na escola Tá, segundo o jogador Vai ter uma pizza exatamente aqui Tá, eu tô comendo aqui a pizza e tal Os caras Comendo aqui, sabe? E, véi Ele disse que por que tá comendo, véi? É, pizza, né? Por que que eu não vou comer pizza, cara? Me diz Não, mas, ao mesmo tempo Eu tô testando aqui o mito, tá ligado? Não, chegou o jogador aleatório aqui Ele tá comendo aqui pizza também, tá ligado? O que que ele disse? Ah, eu não sei o que é isso aí não, cara Ô, véi Vem cá, doido Vamos continuar aqui o mito do Brickieffi, tá ligado? Vem cá, doido Tá, ele tá vindo aqui E, segundo esse jogador Eu vou ter que pegar aqui uma casa do Brickieffi, sabe? E, véi Esse aqui, ele tá nos seguindo, véi Literalmente Vai ficar aí atrás Tá, eu tenho que pegar aqui a casa doze do Brickieffi, cara Cadê? Aqui, ó Não, essa aqui não é a doze Aqui, ó Achei Tá, eu vou ter que pegar aqui essa casa do Brickieffi No caso, literalmente É, cadê, doido? Cadê a casa, véi? Aqui, véi Essa casa aqui, ó Tá vendo, véi? E, véi Ele disse que, oxi É, então, véi Eu vou ter que pegar aqui essa casa E, segundo o jogador Clicar aqui nesse botão Mas, cara Não apareceu nada, tá ligado? Literalmente Eu não recebi aqui premium E, tipo, véi É literalmente falso, tá ligado? Ele disse O que tu tá tentando fazer? Vem, eu tô tentando ganhar premium de graça, tá ligado? Eu disse que eu tô tentando ganhar premium E, véi Eu tô mentindo? Não, não tô, tá ligado? Tô falando aqui a verdade Eu tô tentando ganhar premium aqui no Brickieffi Mas, cara Tá difícil, sabe? E, véi Ele tá rindo aqui Ele disse Pergunta pro vermelho Que ele vai contar uma mentira gigante pra você E, não Vocês viram que o jogador perdeu aqui atrás? Do nada o jogador perdeu, tá ligado? Não, beleza Mas, doido Ele disse pra eu perguntar aqui pro vermelho Tá, é Tudo bem, cara Primeiro Eu tenho que encontrar aqui o vermelho, sabe? Eu disse que eu vou achar ele, sabe? Tá, véi Deixa eu pegar aqui meu carro do Brickieffi Porque alguma pessoa pegou meu carro, né? Beleza E, doido Aqui, ó, véi Tô vendo o carro dele, mas Cara Ele não tá aqui não, né? Deixa eu ver o nome Vem É literalmente o mesmo nome, tá ligado? Ué, véi, cara Por que que o carro dele tá abandonado aqui no meio do nada, sabe? Ah Ele chegou aqui, véi Ele disse aqui Vaza do carro Vem Eu sou seu amigo, sabe? Oxe, cara Eu disse que você sabe ganhar premium no Brickieffi, cara Eu quero saber, tá ligado? Ele disse que sim Por quê? Ah Tu sabe mesmo, véi Tu tá zoando, né, cara? Ele disse Você achou o azul? E eu disse que sim Por quê, véi? Literalmente eu encontrei ele, tá ligado? E, véi Ele disse que me mostra Cadê ele? Não, não, véi Uma coisa de cada vez, cara Eu disse que primeiro o premium E depois ele, tá ligado? Cara Tá, ele abaixou aqui o item e tal Tá, tá, o que tu vai me mostrar, doido? Me diz E, véi, meu carro vai ficar aqui atrás, né? Vai acontecer que nem antes que do nada Literalmente do nada Jogaram meu carro na piscina, tá ligado? Tipo, eu não sei o que aconteceu não, véi Mas, cara, jogaram simplesmente meu carro do Brickieffi na piscina Do nada E, véi, tem um jogador chorando aqui Eu disse que volta ali atrás Tem gente chorando Vem Do nada apareceu um jogador e chorando ali, tá ligado? Tem um jogador chorando aqui e tal Os caras Ué, véi, o que aconteceu, doido? E esse aqui também tá chorando, véi Então eu também vou chorar também, tá ligado? Aí, véi, tô chorando, cara Eu disse que porque tão chorando, tá ligado, véi? Quero saber, sabe? E, véi, ele pegou aqui uma casa do Brickieffi É, eu não sei o que ele disse aqui, não Eu só entendi aqui o final que tá escrito aqui, rico, sabe? Tá, tá, eu tô vindo aqui, véi Porque ele pegou aqui essa casa Ele disse aqui, aprende com o mestre O que ele tá fazendo, cara? Não, não Tu tá zoando que tu vai fazer isso aí que eu tô pensando, cara Acho que vai E, véi É, esse jogador aí foi banido, sabe? E ele disse aqui, noob Que isso, cara? E, véi, ele veio aqui no carro, tá ligado? Que daí, literalmente parece que ele tem premium, sabe? Foi inteligente, né, véi? Inteligente ele, cara Porque pra você que não sabe, quem tem premium no Brickieffi Consegue literalmente colocar fogo no carro, sabe? Vêi, ele tá rindo aqui, sabia dessa? É, véi, sendo bem sincero Sim, eu já sabia Ele disse aqui, agora, o azul Cadê ele? Então, véi, o azul doido Eu tenho mais uma missão pra fazer aqui no Brickieffi Pra você que não sabe Tem um jeito ainda mais fácil de fazer isso, sabe? E eu disse que eu vou te mostrar aqui um jeito ainda mais fácil de fazer isso Tá, eu peguei aqui esse carro E vou ter que colocar aqui um ID específico no Brickieffi Aí, véi, achei Eu vou ter que colocar aqui esse ID aqui no Brickieffi Literalmente esse aqui E daí, literalmente vai sair aqui fogo da minha cabeça, tá ligado? Ó, isso aqui, véi Cara, é como se eu tivesse aqui premium no Brickieffi Totalmente de graça Porque quem é premium consegue literalmente colocar aqui fogo no carro, sabe? Eu virei aqui, literalmente, um motoqueiro fantasma, sabe? E, véi Ele disse que o quê? Ué, o que foi? Ele disse que, meu Deus Vem cá, doido Cara, vamos dar aqui uma volta no Brickieffi, tá ligado? Tá, tô chegando aqui na frente e tal Cara, tem uns jogadores aqui O que eles estão dizendo? Tá, não sei o que eles estão dizendo não, véi Só sei que eu tô saindo daqui, sabe? Vem, eu sou, literalmente, um motoqueiro fantasma, doido E não é brincadeira, sabe? Meu Deus, eu caí Ele disse que, cadê ele? Cara, eu vou te mostrar, tá ligado? Ele tá exatamente aqui na minha casa, sabe? Eu disse que aqui dentro ele tá aí Tá, deixa eu voltar aqui no avatar, cara Doido, duvido você ir lá, sabe? Vai lá, doido, destranquei a casa Ele foi mesmo, tá? Eu destranquei, cara Ele disse aqui mesmo É, aí, doido, vai nessa Eu disse que sim, cara Boa sorte Tá, ele tá indo lá e tal Cara, deixa eu vir aqui Eu vou, literalmente, colocar aqui uns fantasmas na casa, tá ligado? Cadê, doido, fantasma, fantasma? Ué, removeram o fantasma? Aqui, ó, tô vendo o fantasma Ativei Não, vai ter, literalmente, fantasmas aqui na minha casa e tal Cara Ué, o que que foi isso? Não, vocês viram ali que teve uma... Uma TNT que ativou, cara Tá, tá Ele provavelmente tá vendo aí os fantasmas e tal Cara Cara, ele tá me vendo aqui e tal Cara Não, por que que ele tá só observando, tá ligado? Ele disse Por que tu tá ajudando ele? Vem, eu tô ajudando porque, véi É, bom Faz parte aí do plano, sabe? Ele me ajudou aí a ganhar premium Eu não sabia que ele tava aqui nessa casa Eu pensei que ele tava na minha, tá ligado? Ele disse que você é um falso Hashtags Você não sabe o que ele fez pra mim no passado pra ajudar ele O que que ele fez, cara? Não Literalmente eu não sei, doido Eu não tô nem sequer zoando, tá ligado? Ele disse que ele voltou Oxi Vem, o que tá acontecendo, cara? Ele disse que me ajuda Ué, o que que foi? Eu disse que o que, véi? Ele tá desesperado, tá ligado? Ele disse que tem fantasma aqui Abre Não, não vou abrir isso aqui não, sabe? Tá, eu abri, doido Meu Deus, cara Coitado do jogador, véi Ele disse que por que você fez isso, véi? Foi sem querer, sabe? Eu não queria prender o jogador ali dentro de propósito, sabe? Eu disse que foi sem querer, sabe? E ele disse, ok É sério, véi? Ele acreditou Ele disse que vamos conhecer minha esposa Tá, mas Vamos Doido, como assim, cara? Não, se ele disse que vamos Isso quer dizer que eu e ele também vai conhecer aqui a esposa dele Ou seja, ele não conhecia, sabe? Eu disse que como assim, vamos, cara? Ele disse que eu ainda não conheço ela É sério, véi Não, suave, cara Suave Mas, doido, cadê ela, cara? Nossa, doido A casa dele tá pegando fogo, sabe? Meu Deus, cara Ele disse ali que É, véi Sua casa do Brick Ave já era, sabe? Doido A casa dele tá pegando fogo do nada Que que é isso, doido? Ele disse aqui Oi, vamos Ué, mas, cara Eu não queria vir com ele, sabe? Tipo, do nada Ele apareceu aqui e tal Cara, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez antes Literalmente me levando aqui na borda do jogo, sabe? E véi, não tô nem zoando, cara Do nada, ele apareceu aqui, sabe? Vêi, ele tá indo ali Ué, mas, ele não me chamou não, sabe? Então, eu não tenho obrigação de ir Tá, mas, do mesmo jeito eu vou, né? Porque eu quero ver aqui o que aconteceu, tá ligado? Ele disse aqui Você quer saber da história? É, sim Literalmente, sabe? Ele tá mirando aqui esse item, véi Cara, por que, sabe? Literalmente, eu ajudei ele aqui no Brick Ave Ele tá desumilde do nada, sabe? Tá, e esse jogador aqui vai me ensinar como ganhar premium de graça aqui no Brick Ave Nossa, mas, doido O vídeo tem 2 minutos e 40, véi Meu Deus, cara Assim que eu terminar isso aqui, eu volto Vêi, eu voltei aqui, doido Já tá até mesmo ficando de dia, sabe? Ó a lua sumindo lá, véi Essa lua aqui em 4K, né? Eu tenho até medo Ele disse Diz logo algo Ué, diz logo o que, véi? Eu voltei, sabe? Eu disse que diz o que? Eu tava offline, sabe? Literalmente, eu não tava aqui no jogo, tá ligado? Ele disse que não ouviu a história que eu disse Então isso quer dizer que ele acabou de contar aqui a história Só que eu não ouvi Tá, isso aí é péssimo, véi Ele disse Esse de vermelho, ele finge ser eu para ganhar atenção Tá, mas, cara Como assim, véi? Os dois, eles são totalmente diferentes, tá ligado? Ele disse que eu era igual ele Vermelho e tals E ele copia tudo o que eu faço Ué, véi, como assim, cara? Ele disse que ele queria me encontrar de novo Pra me copiar de novo Ele se auto-intitula O que que é isso, véi? Tá, eu não sei o que que é isso aqui que ele disse no final, né? Mas, beleza Ele disse que eu preciso que você traz ele aqui Não, véi Eu não vou trazer ele aqui de graça, sabe? Eu disse que de graça não, cara Eu não vou fazer isso aí de graça não, véi Porque, véi Toda hora que eu falo aqui com esses jogadores Eu acabo me envolvendo aí Em alguma coisa que eu não queria, tá ligado? Então, véi Eu não vou fazer isso aqui de graça não, cara Ele disse que você fará parte do meu grupo De admins do Brickheaven Não, tu acha que eu acredito nisso, né? Tá achando que eu nasci ontem, né? Cara, eu mandei aqui esse emoji Só pra dizer aqui que eu sei que é mentira, sabe? Ele disse que, ué Tu sabe que eu tô mentindo? Ah, ele deixou bem na cara que ele tá mentindo, né? Eu disse aqui, óbvio, né? Vê, ele tá deixando muito na cara que ele tá mentindo Ele disse que, vai logo Será recompensado se me ajudar Para testar aqui o mito do Brickheaven, doido Eu vou pegar aqui meu carro Literalmente o mesmo de antes, né? Beleza Vê, do nada esse carro aqui Ele virou meu carro favorito, né? Do nada Mas, galera Segundo o jogador Segundo o mito lá do Premium Eu vou ter que pegar aqui o balão do Brickheaven Tem balão, véi? Nem eu sabia que o Brickheaven tinha balão, tá ligado? Mas, na verdade O Brickheaven não tem balões Uxi, véi De onde que esse jogador pegou um balão, cara? Não, o jogador tá segurando aqui esse balão Para testar aqui o mito, mas, cara Eu olhei aqui o inventário inteiro do Brickheaven E esse item Ele já foi removido aqui do Brickheaven, tá ligado? Então, véi Vai ser impossível de ver se isso aqui é verdade ou não Então, como é que o jogador pegou esse item, véi? Do nada Tá, deixa eu pegar aqui meu carro Ele caiu aqui que nem pena E, véi, segundo as minhas teorias Ele provavelmente tá aqui na casa dele, né? Deixa eu ver, cara Tá, tô chegando aqui Ele tá mesmo, cara E, véi, ele disse aqui vaza Uxi, véi, mas, cara Eu sou seu amigo, sabe? Ah, ele entrou aqui no meu carro Tá, perfeito, cara Vamos lá, então Que eu vou te levar aqui no jogador, cara Ele disse que me deixe em casa Não, véi Vou te levar aqui até o jogador Porque, véi Ele tá me incomodando aqui Há um tempão que ele quer falar com você, sabe? Eu disse que sobe aí Surpresa, véi Ele vai ter que subir isso aqui Aliás, eu nem sequer sei o nome dele, né? Ó, véi Eu aproveitei aqui e perguntei pra ele Qual o seu nome? Porque eu quero saber, tá ligado? Ele disse que meu nome é Andy Ah, andar Tá, eu tô andando, sabe? Tá, véi Ele tá subindo ali e tal Cara, ele vai encontrar aqui o amigo dele, sabe? Ele disse aqui quem é você Ah, tá zoando que tu não reconheceu ele Porque ele tá usando aqui essa capa Não, tá falando sério, véi Ih, doido Ele tá encarando ele aqui Ele disse que me reconhece E, véi Ele disse que não Ah, tá zoando, véi Tá, véi Ele tirou aqui a capa do Brick Ave, cara Doido O que que tá acontecendo, cara? Ele disse que tu sabe que tu tá errado E que tu nunca vai ser eu E, véi Ele disse que eu nunca quis ser você É, doido Eu quero ver aqui no que que isso aqui vai terminar Tá ligado? Ele disse Se você sempre quis Desde 2017 você me conhece Tudo que eu faço você faz É, véi Eu não sei o que tá acontecendo não, cara Mas, tipo Tá tendo aqui uma briga, tá ligado? Só sei que eu vou pegar aqui literalmente um carro aqui em cima, véi Pegar aqui essa... Esse carro aqui, sabe? Eu vou jogar os dois no Void, tá ligado? E, véi O que tá acontecendo? Ele disse que me desculpa Ele disse que ok Não é sério, véi Eles literalmente viraram aqui amigos do nada, tá ligado? E, véi Ele disse que aquele de roxo ali no carro Bora irritar ele Cara Tu tá zoando, né, véi? Ele tá dizendo isso aqui na minha frente Como se eu não fosse ver Tipo, não é porque eu tô aqui no meu carro do Brickheaven Que eu não vou ver aqui as mensagens, tá ligado? Véi Ele estou exatamente aqui Ô, véi Vem cá, doido E falou, cara E se você é novo aqui Se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E, véi Seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais